Aê, se envolveu com o Caio Cruz? Se envolveu com o DJ Caio Cruz? Manda avisar que hoje não vai subir ninguém Vou navalhar o jaca que hoje a bandida vem Encaminhar ela pra base do trem Todo jeito que ela gosta, apontando a recém Trajei o manto do PSG com meu vulgo nas costas A cara de puta, o jeito que ela gosta Calma e posturada em cima da meiota A maldade da cinta, o jeito que ela gosta Trajei o manto do cabelo, luna e pivete Corte na verdade, aquele bigode de sede Que a bichinha rara na loba e na mente Fala o que elas querem, vem depois a gente se diverte Trajei o manto do cabelo, luna e pivete Corte na verdade, aquele bigode de sede Que a bichinha rara na loba e na mente Fala o que elas querem, vem depois a gente se diverte Ela sabe que nós é sete, sete e amanhã ela repete Ela sabe que nós é sete, sete e amanhã ela repete Trajei o manto do cabelo, luna e pivete Corte na valha daquele bigode de sede Que a bichinha rara na loba e na mente Fala o que elas querem, vem depois a gente se diverte Trajei o manto do cabelo, luna e pivete Corte na valha daquele bigode de sede Que a bichinha rara na loba e na mente Fala o que elas querem, vem depois a gente se diverte Fala o que elas querem, vem depois a gente se diverte Fala o que elas querem, vem depois a gente se diverte